Olá, bem-vindos, eu sou o Márcio Miguel. Donald Trump Jr. depõe a porta fechada perante a Comissão dos Serviços Secretos da Câmara no prosseguimento da investigação à interferência russa nas eleições americanas do ano passado. Em setembro, ele estivera a depor na Comissão Judicial do Senado, onde negou que a campanha do pai tivesse se incluído com a Rússia. O maior e mais destrutivo incêndio no sul da Califórnia afeta a Autostrada 101, forçando a evacuação de 38 mil pessoas e deixando 260 mil rodas sem energia. O esperado anúncio de Donald Trump de reconhecer Jerusalém como a capital do Israel e iniciar a transferência da Embaixada Americana de Tel Aviv tem o potencial de anular décadas de política americana e a buscar violentos protestos. É tudo por hoje e até aqui.